Se bora a gente ir assim ó É bom demais Ô mulher pra ter sucesso O brilho da lua sobre o mar A brisa tá fria, vem de lá O brilho da lua sobre o teu jeito O teu olhar Quando estou no teus braços Teu calor Me aquece e me envolve o teu amor Me faz ter um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você Prestar atenção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz, tudo estou Ao teu lado, Ítalo Ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade Muito mais Eu descobri o amor Eu não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais O brilho da lua sobre o mar A brisa tá fria, vem de lá Me lembrar Me lembrar teu rosto Me lembrar teu rosto Eu jeito do teu olhar Onde estou no teu braço Eu que eu vou Requece e me envolve o teu amor Me fazer um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você Preciso de você Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou Ao teu lado Ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade Muito mais Eu descobri o amor Eu não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais É muita tirada, olha aí Não, não encontrei Não encontrei Jamais Beijo, cantando os meus músicos Eu sou do Brasil, vem Dança, Beth Nascimento Sucesso quando dançou, mãe Um abraço, Ivo Sucesso, Rita de Cássia Obrigado, meu amor Maravilha Eu agradeço, meu querido Bom demais Boa noite Boa noite